A educação está um caos. É muito corte de respeito. Estamos até apanhando da polícia. Nós, professores, não recebemos a valorização garantida pela lei. Nossos alunos da rede pública perderam o direito de acesso gratuito ao país. O governo entregou as créditos pelas organizações sociais, mas privatizar não é a solução. Queremos uma educação pública sem cobrança de taxas, que informe, liberte e prepare melhor nossos jovens. Precisamos valorizar os profissionais da educação. Brasília precisa de governo. Brasília precisa do PSOL. Brasília precisa do PSOL.